Até plantação de maconha tem em Três Lagoas, viu? Pois é, no bairro Bosque das Araras, aqui em Três Lagoas, a polícia militar prendeu um casal que estava cultivando. Sabe o que, gente? É isso mesmo, maconha. A reportagem é do Israel Espíndola. Equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar prenderam um casal por tráfico de drogas no bairro Bosque das Araras, em Três Lagoas. Dentro da residência onde os dois moravam, os policiais encontraram uma pequena plantação de maconha. Quatro pés e cada um passava de um metro de altura. O casal estava sentado em frente da residência na rua Arara Azul e quando viram os policiais chegando, levantaram de uma forma suspeita, chamando a atenção dos policiais. Durante a abordagem, acabaram confessando que no quintal havia uma plantação de maconha. O casal preso e os pés de maconha apreendidos foram levados pela PM para a Delegacia de Polícia Civil. Conforme os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, em 2022 foram apreendidos pelas forças de segurança pública 472 quilos de cocaína e mais de seis toneladas de maconha, segundo o levantamento. Ainda de acordo com os dados da Sejusp, 176 pessoas foram presas em 2022 por tráfico de drogas. Neste ano, dez pessoas já foram levadas para a Delegacia pelo mesmo crime.